Estamos de volta com o nosso programa Interação em Pauta, falando da maior festa do mundo, o carnaval. E hoje está conosco o Fernando Penteado. O Penteado! E o Nenê e a conversa retomando. Nós vamos falar a respeito da profissionalização do carnaval. Eu ia passar uma pergunta para o Penteado e a pergunta é essa. Nós estamos vendo quem participa nas escolas de samba que hoje se cobra um ensaio de 20 a 50 reais, 60 reais para se participar nos ensaios. Fantasia, hoje uma fantasia você vai estar pagando de 200 reais até 800, mil reais. Isto não inviabiliza um pouco as camadas C, D e E, ou seja, os mais pobres. E hoje os mais pobres ainda é a camada dos negros que nós falamos no programa anterior a respeito da participação dos negros no carnaval. O que você diz sobre isso, Penteado? Olha, realmente você tem razão. Mas hoje as escolas de samba trabalham da seguinte maneira. Vou dizer pela que é o vai-vai, que é onde a gente faz esse trabalho. Agora nós temos 28 alas, de ponta a ponta. Quantos integrantes? Bom, aí vem aquelas coisas assim, vou sair com 4 mil, vou sair com 3 mil. Nós saímos no chão desfilando com 2.680 pessoas que vai ser esse ano. Dessas 28 alas, 9 alas só são comerciais, porque as fantasias são vendidas. Então dá menos, cada ala comercial nós estipulamos com 80 pessoas. Quase 800 pessoas que pagam fantasia. O restante, a escola dá para a comunidade. Entendeu? Então essas pessoas que não têm como pagar a fantasia, ela é contemplada. Porque a gente sabe que é essa comunidade que realmente faz o desfile. É essa comunidade que se a gente precisar, pós carnaval, né? Precisar fazer um desfile e um convite qualquer próprio ESP mesmo, convida a gente para se apresentar em uma festa dela, nós temos essa comunidade que ganhar a fantasia. E a única coisa que a gente pede para eles é que eles cumprem os ensaios. Então eles não pagam o ensaio, eles ganham uma carteirinha, entendeu? Eles ganham uma carteirinha de sócio componente, como existe o sócio torcedor, ele é sócio componente, essa carteirinha tem validade de um ano, que é para ele participar da escola, ele não paga o ensaio. As festas que a escola faz, ele não paga nenhuma festa, entendeu? Então a gente tenta colaborar dessa maneira, né? E as fantasias realmente, por exemplo, nas alas comerciais, as fantasias vão de 400 a 800 reais. Agora, tem os destaques, semidestaques, né? Que aí já é uma coisa bem mais elevada. Tem destaques, claro, que gasta de 30 a 40 mil reais numa fantasia. Mas é um trabalho que ele gosta. Isso quem pode dizer mais é o próximo entrevistado. É um trabalho que ele gosta disso. E o carnaval é isso. Se nós formos partir só dessa premissa de cobrar, nós não teríamos mais carnaval. E as escolas de samba trabalham com isso. Principalmente do lado da UESP, que é a matriz do samba para nós. Ela faz um carnaval na periferia, nos bairros, onde está realmente a essência do samba. Ali, onde está a essência do samba. Então, o que a UESP faz? Ela descobre novos talentos. Vai lapidando esse talento. Que um dia, o sonho desse novo talento é querer desfilar numa escola de samba de porte maior. Não numa escola de samba grande, que para mim todas são grandes. A cara que está lá, ele quer desfilar numa escola de porte maior. Aí ele vem para o Vai Vai, para o Rosas, para o Maranhão de Vila Matilde. Aí ele continua. Mas ele passa ali pelo celeiro. Ele tem que passar ali pela UESP. Dentro dessa questão, o Nenê estava falando para nós que há um subsídio da prefeitura, dos órgãos municipais, para o carnaval. Mas eu acho que essa história está meio esquisita. Porque eu vi recentemente, no último dia 10 de janeiro, você foi fazer um protesto junto com as escolas para reclamar desse subsídio que não está vindo. Essa é uma questão. Nós queremos saber sobre isso. Mas nós queremos saber também se esse é o ano mais difícil financeiramente para as escolas e como elas podem resolver isso. Sim. Esse ano para as escolas de samba está sendo considerado, sim, se não for o mais difícil, um dos mais difíceis que nós já passamos. Porque, infelizmente, nós pegamos a carona dessa coisa da crise do Brasil. Essa coisa chamada crise mundial, aliás, não do Brasil. Os produtos de escolas de samba, o comércio que gira em torno. O carnaval falou de subsídio. Na verdade, eu não gosto da palavra subsídio. Eu gosto da palavra investimento. Porque a prefeitura investe no carnaval que tem o retorno através da escola de samba compra material, a escola de samba faz girar economia, a escola de samba contrata profissionais. E, com isso, ela alimenta todo o setor da indústria, do comércio, dos serviços. E aí, como eu estava falando sobre comércio, nós, por exemplo, o material que as escolas de samba usam, principalmente, ele é tratado através do dólar. E o dólar, a gente sabe como que está aí disparado em relação ao real. A inflação do carnaval, a inflação do subsídio, ela não acompanha as tendências mundiais de mercado. E hoje, se for comprar o material, o mesmo material que nós compramos o ano passado, a gente vai pagar cerca de 20%, 25% a mais desse material que nós compramos. O prefeito Dora, ele manteve o mesmo contrato do carnaval. Uma das justificativas é que, por exemplo, todos os contratos estão sendo cortados 30%. E o contrato do carnaval não teve esse corte. Então, teoricamente, isso pode ser considerado um aumento. Só que, para nós, os outros contratos não variam o dólar da forma como os materiais de carnaval têm essa variação. Então, cada vez mais, a subvenção está reduzindo numa proporção matemática. O Dene falou não subsídio para o carnaval, mas falou em investimento no carnaval. Como que a gente pode ver essa questão? Nós temos um déficit muito grande na saúde, na habitação, em todas as áreas municipais, saneamento básico. Como que você vê isso, penteado, essa questão de subsidiar o carnaval? É investimento? Sim, porque o povo tem que ter um momento para ele descontrair. Como uma partida de futebol. Se ele ficar só fincado o ano todo no seu trabalho, ele explode. Tem que ter uma válvula de escape. É que nem o pão e circo, né? A gente tem que estar ali trabalhando. E sempre quando se fala em investimento no carnaval, sempre se fala em saúde. Ah, eu tenho que dar dinheiro para a saúde, tenho que dar dinheiro para a educação. Então, mas só que esse dinheiro também não vai para a saúde, não vai para a educação. É que a gente vê como está. E nesse momento de carnaval, esse dinheiro que se investe para nós, os hotéis aqui em São Paulo, no carnaval, é uma alta estação. Porque vem o pessoal do interior para cá, para se hospedar, para assistir o carnaval. Por exemplo, desde setembro, nós temos lá no nosso barracão, 45 pessoas que vieram de Manaus trabalhando e recebendo. Está gerando emprego. Está gerando emprego. Passando o carnaval, passando o Natal, muitas empresas dispensam aqueles seus funcionários que contrataram para serviço temporário. E as empresas que trabalham no carnaval contratam o pessoal para trabalhar para o carnaval. E é isso que o governo tem que olhar. Entendeu? Ele gera, é uma geração de emprego, o dinheiro que ele dá, como ele disse, mas volta em imposto. Porque o pessoal vem para cá. E alavanca, de alguma forma, o turismo, né? Alavanca o turismo. E é o que é. Principalmente São Paulo, que é uma cidade hoje que vive nessa economia do serviço, serviços de turismo. São Paulo já foi aquele polo industrial. Esse subsídio que é dado tanto para as escolas de samba, é dado para as do grupo especial também na mesma proporcionalidade? Não, não é na mesma proporção até pelo tamanho, né? E até pela, a gente costuma dizer, uma questão de direito adquirido, né? O grupo especial, ele é o maior grupo da casa, mas automaticamente ele precisa de uma subvenção maior, até pela proporção, como o penteado disse. Eu também não gosto de falar escola grande, escola pequena, mas proporcionalmente falando, nós precisamos ter essa diferença de subsídio. Por isso que existem os grupos. Os grupos que vão determinar o valor X de cada um. E é importante dizer, na frase aí do penteado, porque, assim, alguns governantes estão covardemente utilizando dessa estratégia para poder acabar com carnavais em algumas cidades. Falar, está faltando leite na creche, está faltando, não sei o que, na saúde. Só que nós sabemos que a verba pública é carimbada. O dinheiro do carnaval não vai para a saúde. Isso é mentira. O dinheiro do carnaval não vai para a educação. É mentira. O dinheiro do carnaval é carimbado. Ele não pode. Um político que faz uma manobra dessa, ele pode até perder o cargo. Precisa passar por uma câmara, passar por um debate para poder desviar um dinheiro para colocar em outro lugar. Então, essa conversa, eles estão usando covardemente para poder acabar com o carnaval. Penteado, essa questão, ainda falando nessa questão de cidadania, o cunho social que as escolas de samba transferem para a comunidade existe, de que forma acontece nesse período que não é o período do desfile, o ano termina, como que funciona o calendário do carnaval? Termina depois do carnaval. O ano começa depois do carnaval. Aí começa. Aí começa. E aí, para nós, é feliz ano novo. Aí, então, feliz ano novo. Feliz ano novo, daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Começou o ano novo. O barracão continua lá, não tem mais as atividades rotineiras. Mas o cunho social, o que é que acontece durante o ano nas escolas? Existe um trabalho social? O que é feito? Ele tem um trabalho social muito grande, porque a escola de samba tem sua comunidade. Teve uma época, isso foi notório pelos jornais, que queriam tirar o vai-vai de onde está. Ali, Bela Vista, ali, para as 14hbis, aí passar o metrô, enfim. E nós permanecemos ali, porque nascemos ali há 88 anos. Mas não foi só pelo carnaval, não foi só pelo bate-bumbo. Foi pelo trabalho social que a escola de samba desenvolve. Nós trabalhamos com crianças, programa de leve leite, programa de idoso, programa de cataratas, os pessoal vão para lá. Enfim, o ano todo a gente abre a nossa quadra, em conjunto com a igreja Nossa Senhora Criopita. Prepara a criança, que é importantíssimo. Prepara a criança. Na época de férias, a gente abre a quadra para o projeto Recriança. Férias, eles ficam ali na quadra. Entendeu? Temos próprios voluntários da própria escola, que são professores, que vão lá conversar, dar aula, enfim. Eu digo assim, a menor coisa que a escola de samba faz é o desfile. Que é aquela, sabe, aquela uma hora e cinco, quarenta minutos. Essa é a menor coisa. Mas, durante o ano, esse trabalho social, no caso que o Vai Vai fez, que as outras escolas também fazem muito bem, muito bem, Rosas de Ouro, Vila Maria, Nenê. Nossa, tem trabalho sensacional. Mas a imprensa não quer saber disso. Não mostra. Não mostra isso. Se ela for em qualquer quadra depois do carnaval, ela vai ver lá, crianças lá brincando, adultos fazendo palestras. Isso é que segura a quadra que nós temos. Entendeu? Que eu, de volta, repetir. A menor coisa que a escola de samba faz é o desfile. Se ela não tiver um trabalho para a comunidade durante o ano, ela não consegue viver. Não consegue viver, não. E Celso, e nós, a escola da UES, principalmente, porque nós alcançamos onde a prefeitura não consegue alcançar. Nós trabalhamos como ONGs, porque nós estamos em setores que uma assistência social jamais passou. Nós estamos em comunidades, nós estamos em morro, nós estamos... Não que o grupo especial não esteja, está também. Porém, assim, até pela grandeza de suas comunidades, precisam de espaços maiores, então precisam de localidades melhores. Então, o grupo especial acabou procurando avenidas bem mais conceituadas. É uma situação diferente. Mas a escola de samba da UES ensaia em ruas que não tem asfalto, ensaiam em ruas hoje próximas a questões sub-humanas. Então, a escola de samba da UES, o bloco de carnavalesco da UES, elas servem como um tremendo controlador social, porque elas levam atividade para quem não tem absolutamente nada. Uma coisa que nós queremos saber também é a respeito do nascimento, e o desenvolvimento, e hoje, ainda mais, está se expandindo de uma forma imensa. O carnaval de rua, tipo Vila Madalena, é um carnaval elitizado? A culpa é das escolas de samba que abriu esse espaço? O que você vê para o futuro, Nenê? Esse tipo de festa, nós, obviamente, a gente sempre tenta enxergar o que traz legado para a cidade, o que traz legado para a comunidade, porque nós temos um trabalho importantíssimo, como o Penteado falou. Nós tiramos pessoas que estão desempregadas, colocamos nossos barracões, colocamos nossos ateliês, colocamos para ser aderecista, colocamos para ser marcineiros, ferreiros. Então, isso de uma situação em que um está trabalhando no cunho social, no cunho cultural, e o outro está trabalhando... Quando fala em elitização, é porque a gente sabe como, de repente, você contratar um trio elétrico, uma banda famosíssima, pagando um preço alto. E aí, se torna muito mais fácil de lidar com um evento dessa magnitude. Então, assim, o nosso carnaval, ele não é só um evento. Ele é social, ele é cultural e, principalmente, educacional também. Então, a elitização dos blocos de rua nos preocupa, porque nós estamos perdendo um pouco de espaço para eles, mediante o poder público. O poder público está encontrando uma forma de investimento que eles acham que é mais barato investir nos blocos de rua, e o retorno é maior por conta que pega essa parte da sociedade. Você acha que virá, no futuro, prejudicar o andamento do carnaval nos moldes que hoje estão organizados? Sim. Inclusive, nós estamos discutindo... A diretoria da OESP, a diretoria da Liga da Escola Samba, está preocupada justamente com isso, porque o carnaval, os próprios órgãos nos colocaram numa condição de a gente cada vez mais nos organizar, e isso está engessando um pouco o carnaval. Porque o carnaval é uma festa, o carnaval, pelo seu conceito histórico, na realidade, é para festejar, é para trazer aquilo que foi dado de bom durante o ano. Então, nós vamos extravasar no carnaval, e hoje nós estamos criando muitas regras para que a gente controle as pessoas, e isso faz com que as pessoas não estão se sentindo um pouco mais à vontade nos estímulos na nossa escola de samba. E aí, quando você pega um bloco carnavalês, que não existe regra, que existe uma certa liberdade para as pessoas, isso pode prejudicar a gente lá na frente. Muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando, mas antes de se esgotar, Penteado, faça suas considerações finais, passe o seu recado, olhe para essa câmera e diga para o nosso público o que é o que você espera para o nosso carnaval. Quem vai ganhar esse carnaval? Fala para o nosso público. Bom, eu agradeço aqui o convite e falo para o público que, onde ele esteja, no bairro que ele está, tem uma escola de samba ali, que ele vai lá e visite, que ele vai lá e visite, ele vai ver como que funciona, entendeu? E se entere por lá mesmo, não precisa sair de lá de onde ele está para vir para cá, para o grande centro. E eu digo mais, o carnaval, ele só é o que é hoje, porque nós da escola de samba que fizemos isso, entendeu? ele é considerado um dos maiores festejos do mundo, porque nós da escola de samba, com todo o trabalho que tivemos, com todo o apoio até da população, chegou onde chegou, entendeu? E tem os blocos de rua, eles estão aí para pegar uma outra parcela, mas tenho a certeza que nós vamos continuar por muito, muito tempo. Obrigado. Muito obrigado, Penteado. Nenê também, faça suas considerações finais, olhe para a sua câmera, diga ao nosso público o que você deseja para ele. Eu quero convidar todos para participar dos nossos eventos, a UESP na segunda-feira de carnaval, no domingo de carnaval, está aí em plenas atividades com os bairros, dia 11, 12, Butantã, São João, Vila Esperança, e no dia 10 também, no sábado, na Vila Esperança, é um carnaval popular, o carnaval denominado carnaval do povo, lá a entrada é gratuita, e convidar vocês a todos para participar dos nossos eventos, e dizer também que imagine o Brasil sem o carnaval, imagine o Rio de Janeiro sem o carnaval, o Rio de Janeiro é o nosso carro-chefe no turismo, sem o carnaval, o turismo do Rio de Janeiro ia ser muito prejudicado, e o efeito cascata prejudicaria também o turismo no Brasil todo, e o turismo hoje é a indústria que mais cresce no mundo, então imagine o turismo sem o carnaval aqui no Brasil, seria desesperador para a economia brasileira. Então é isso que eu quero dizer, obrigado Celso, Fernando Penteado, muito honrado de estar aqui com a presença de vocês. Muito obrigado, Nenê, e queremos agradecer a você também que esteve conosco, e se você gostou desse programa, dê um curtir, se inscreva no nosso canal, e nós ainda estaremos falando sobre carnaval no nosso próximo programa, a respeito dos destaques e bastidores do carnaval. Se inscreva no nosso canal, fique conosco. Muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti